Bom dia, gente! Olha, já começo, assim, tom bonito pra vocês. Brincadeiros à parte, hoje é dia 10 e hoje estamos indo tirar as fotos do dia dos namorados. Bom, aí você pensa, tá, Gi, cadê o seu namorado? Então, gente, é uma foto do dia dos namorados meio diferenciada, porque no caso aí não temos um namorado. Mas aí a gente tem o conceito da foto. Então, é isso, a make tá pronta, by Ted Zani. E agora a gente tá indo tirar as fotos, eu vou mostrar o vestido, vou mostrar tudo pra vocês, tá? E é isso, a gente comprou um buquê de flores bem bonito também, vai ficar lindo. O Ted abandonou a gente, agora estamos sozinhas. O Ted tá ali, o Ted não, o João tá ali. Gente, esse é o vestido, eu não tô com medo de atravessar e cair. Gente, esse é o vestido. Para vocês aí que acham que é fácil, vem com sol. Olha a minha roupa. Está fresca, Gi, os ombros de fora. Claro, está super fresca. Então, frescou. Nossa! Que vergonha! Cara, mostra eles na câmera muito. Tchau, tchau.